Bem-vindos novamente à TeleTrade. Iniciamos hoje uma semana que aparenta ser uma semana bastante calma em termos fundamentais, sem grandes notícias que possam afetar o mercado já em preparação daquilo que vai ser depois da próxima semana, com bastantes notícias dos bancos centrais e aí sim esperam-se grandes alterações do mercado. Para já e para esta semana, espera-se uma semana relativamente calma e o dia de hoje é um dia que demonstra mesmo isso, apenas aqui com o Retail Sales, que podem trazer alguma volatilidade um bocadinho anormal do mercado. De resto, um dia razoavelmente calmo e sem grandes expectativas para já de fortes alterações. Em termos de gráfico, aquilo que vemos é depois da queda do EUROSD na semana passada devido a Mário Draghi e hoje continua a subir, ou seja, ele está a tentar recuperar. Se irá conseguir fechar toda esta notícia, ou seja, se irá conseguir chegar aqui à resistência de 1.30.01 para a partir de aí verificarmos para onde é que poderá ir, mas para já tudo indica que assim o possa fazer. Em termos do EUROSD, vemos para já e claramente uma boa e uma forte tendência descendente, está neste momento a chegar aqui ao suporte de 1.29.55, já aqui por três vezes tentou cobrar, veremos se terá força para o cobrar, tendo essa força para o cobrar, provavelmente chegará aqui ao próximo suporte de 1.28.72. As notícias para já do Reino Unido em relação ao EURESIC vão dizer-nos muito daquilo que poderá acontecer no mercado. NCDUSD e LDUSD, a par do EUROSD estão também numa recuperação, com ambos a chegar aqui a resistências, uma a 0.70.53 e o outro a 0.68.15. Veremos então as forças para quebrar estas resistências e para conseguir passar para próximas resistências. Hoje e esta semana veremos que terão muita força para andar no mercado, visto que estão a haver muitas notícias em termos fundamentais, o que também pode ser bom porque as tendências que é o que começar poderá afincar estas tendências durante algum tempo. De resto é tudo, muito obrigado a todos e o resto e o resto e o bom dia. Tchau. 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 Tchau.